Estava com saudades de conversar, presidente. Eu olho pra quem? Pra ninguém aqui? Como é que é? Vocês estão conversando aqui, né? Não, eles já estão gravando, a gente não percebe que cai na Arapuca. Dá pra brincar? Dá pra brincar. A universidade foi cercada. Você chegou e disse que acabou. Nós somos caçados. O governo via todos como se fossem comunistas. A gente admitia ser considerado como linha auxiliar. Isso, e olhe lá. Nós tínhamos muito presente a necessidade de defender a democracia. Aí o Tancredo disse pro Ulisses. Ô Ulisses, você não acha que tá na hora desse aí deixar de ser coroinha e rezar nisso? Alguns de nós achávamos que era preciso abrir um pouco mais espaço pro investimento privado. Me criticavam dizendo que eu era neoliberal. O MST montou cinco marchas sobre Brasília. No dia seguinte a gente recebe o MST, o seu gabinete. Tá vendo? Eram todos comunistas. Eu gosto de pessoas, eu gosto de gente. Senão eu não seria sociólogo. Nem seria político. Você é favorável à eleição? Eu tenho dúvida. Eu também. Quando foi a crise de 99, é das poucas vezes que eu lembro de ver a tensão no ar. É duro ser presidente. É tenso. Me impactou muito saber que íamos estar conversando a estas edades. Você é activemente na política? Não, não. Eu me retratou. Eu depois deixei a presidência não fui mais nada. Não quis ser. Mas se não houver vozes que falem, não acontece nada. E a nós só resta falar, né? Eu readers que a gente se houver, né? Eu quero é sofrăi orzechir. Eu quero é naletsia do nosso corpo. Eu amo frac emocionais do nosso corpo. Eu b�? Eu Campanita.